Alexandre XRE 300, mais uma vez aqui na Volts EVS 2023 Estou aqui na cidade de Recife, no bairro da Madalena, chegando no bairro do Derby Cara, acho essa praça aí linda, essa praça à esquerda, aqui em frente ao clube internacional Cara, eu assisti um vídeo aí do colega de youtuber Eu até esqueci o nome, acho que é Nagarupa Ele está encerrando as atividades no canal Ele está decepcionado com a renda que tem no youtube Ele planejou né, investir no canal e depois viver de renda aqui do youtube Eu acho que esse foi o erro dele né Você deve postar os vídeos sem... Claro, você pode almejar isso aí, mas não focar tudo nisso Porque o rendimento no youtube é baixo cara E para você ter um rendimento muito alto no youtube Você tem que ter um alcance muito grande E aí só com vídeos polêmicos e de interesse... Interesse de massa Que é muito complicado É para ir por aqui Conversando eu me esqueci do caminho certo Vou deixar espaço para os carros, porque aqui é apertado Então a maioria dos canais aí que são grandes Eles normalmente tem outros meios para sobreviver É parcerias com empresas, eles divulgam... Divulgam produtos, divulgam empresas E o youtube ele só complementa a renda Ele não é a fonte principal de renda Então se você quer abrir um canal Investir dinheiro e tal para viver de youtube Cara, pense bem no... Se aquilo que você vai abordar, aquilo que você vai divulgar Se realmente... Permite que você tenha uma boa renda Que cubra todos os seus gastos Porque normalmente... É difícil E sem falar que as vezes o público Vai lá no seu canal e tal e tal Começa a crescer e de repente... Sei lá para um... Uma mudança de paradigma aí Passar o mood e vá para outro canal e esqueça o seu E aí? Você estava tudo bem ganhando bastante dinheiro e de repente... Então você não pode colocar todos os... Né? Os ovos numa única cesta Você tem que... Tem que equilibrar Eu abri esse canal aqui no youtube Mas por... Também com o interesse de ganhar algum trocado Mas que venha o que não venha Coloquei mais por curtição Para divulgar aqui meus passeios Meus... Minhas experiências com moto E também fazer amizades Amizades vem, amizades vai E segue a vida cara Até um calorzinho arretado aqui em Recife, viu? E olha que nem tá... Tá meio nublado, não tá... O sol não tá aquele sol todo, mas mesmo assim... Pense num mormaço Eu vou ali na rua das Pernambucanas Aqui no bairro das Graças Há uma grande er Música Olhe na rua... U trace O chves... Música... Lar Here aos Pernambucanos... Palavra das Rovoda daке... Cre juro... O sol ponte peril... Próx negra aí... Mer ä studenta... Tenta... Tenta... Tenta aqui... Aqui no bairro das Graças é bem bonitinho, bem organizado Vamos ver se achou uma vaga aqui para estacionar, aqui já está ocupado Os obrigatórios de cartão, então é zona azul A Rua das Pernambucanas é paralela à direita, lá também tem umas vaguinhas, vamos procurar Tem uma vaga aqui? Aqui é vaga de carro Deixa eu fazer assim Pelo menos se o carro for pequeno dá para estacionar um carro aqui também Show de bola meu velho Vou... Encerrando o vídeo aqui, você vendo a nossa EVS 2023 Fui! Tchau!